Episódio 4 da torre a Santa Catarina. O tal episódio que não consegui fazer da outra vez. Episódio 4 da torre a Santa Catarina. Vamos lá. A rua é clara, então vamos lá, mas eu vou esta vez, esta vez por curtir, a rua não tem cancha, mas lá. Não, a rua no rua, a rua, a luz verde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pois é. Tive que apagar o outro episódio, fazer outra raiz. Vamos lá. 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vamos lá. 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 Vámonos. 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 O que é que está acontecendo? O que é isso? Tchau, tchau.